Vamos fazer aqui uma leve curva Agora nessa curva aqui, vejam que nós temos uma curva um pouco mais rígida aqui para a lateral Então eu vou clicar com o botão Alt e vou quebrar essa curva aqui Vejam que ela quebra, vou deixar mais ou menos nesse ponto E agora eu vou criar uma nova curva, vou clicar e arrastar mais uma vez E vou achar o ponto médio mais uma vez Notem que aqui é o meu ponto máximo, aqui seria mais ou menos o ponto mínimo e aqui seria o ponto médio Então eu vou clicar aqui no pontinho de Vertex e vou parar aqui no ponto médio Então temos a referência do nosso vaso criada perfeitamente Para a gente observar isso, vou ocultar o desenho do vaso Vou engrossar essa linha um pouco, então vamos aqui na grossura da linha, vou colocar em 5PT Ou até 8PT aqui para poder ficar um pouco mais grossa essa linha E vejam que a nossa referência já apareceu aqui na cena Vamos clicar no Ctrl, ponto e vírgula para poder ocultar a régua Então Ctrl, ponto e vírgula oculta a régua aí para a gente Vamos clicar na nossa linha, que vocês podem ver aqui nesse layer acima Vamos clicar em Ctrl J, que é o atalho aqui para duplicar Ctrl T para transformar Botão direito do mouse, flip horizontal e arrastamos aqui pressionando o botão Shift Então observem que mais uma vez temos uma nova referência do vaso Essa referência aqui para quem está começando Ela é bem mais fácil de se trabalhar do que a nossa referência já na imagem, na perspectiva Então como vocês podem ver aqui nós já temos uma referência Lá dentro do 3ds Max, como nós trabalhamos com linha, eu posso utilizar somente um dos lados Eu não preciso utilizar os dois lados Então vou deixar essa imagem aqui para vocês verem daqui a pouquinho E vamos passar para o próximo caso Então o próximo caso, vou abrir aqui um novo documento Ctrl N, OK, vou até deixar do nome que está, Antilo Vamos aqui carregar a nova imagem, o vaso, o arandela Vou arrastar aqui para cima dessa imagem e transformar com o botão Alt Shift pressionado Para poder aumentar aqui o tamanho proporcionalmente Agora observem que nessa imagem nós temos uma certa dificuldade Porque não só na perspectiva, mas também está bem distorcido Eu precisaria dessa arandela aqui bem reta em relação à base aqui, por exemplo Mas a base dela está bem torta Para a gente poder consertar isso, eu vou selecionar somente o objeto que eu desejo criar No caso aqui eu quero a arandela Então vamos selecionar somente essa parte aqui da arandela Vou fazer uma seleção aqui com a minha ferramenta de linha O laço linear Selecionamos essa parte da arandela, vamos dar um Ctrl J E aqui do lado aqui vocês vão ver que ele vai duplicar somente a parte de cima Dessa mesma arandela Agora vamos pressionar o botão Ctrl T Para ele entrar na transformação do objeto Nessa transformação eu vou ativar novamente a régua Que é o atalho Ctrl, ponto e vírgula E agora eu vou definir aqui a base dessa arandela de acordo com a minha régua Eu vou ativar aqui rapidamente, vou descer a régua um pouquinho Vamos dar um novo Ctrl T E agora vamos alinhar essa arandela aqui com a nossa régua Eu vou pressionar o botão Ctrl e vou arrastar esse pontinho aqui de baixo Vamos arrastar ele Até que essa base da arandela fique bem reta Aqui acima eu vou tentar fazer o mesmo procedimento Vou arrastar esse pontinho aqui para o alto E vejam que da perspectiva nós já temos a arandela agora na vista front Então já melhorou bastante Em relação ao modelo anterior que estava de lado Agora nós temos o modelo de frente Temos aqui uma proporção melhor Para que nós possamos modelar esse objeto dentro do 3ds Max Vou aumentar o tamanho dele aqui um pouquinho Vou verificar aqui a base Vejam que a base está um pouquinho torta Então mais uma vez Ctrl T E botão Ctrl para poder transformar o nosso objeto E observem que a nossa arandela já está pronta Ela não é um modelo simétrico Aqui no centro dela nós não temos uma simetria perfeita Porém, grande parte desse modelo aqui nós podemos fazer com simetria Por exemplo, aqui nós temos um lado simétrico ao outro Formando aqui uma gota Então muito bem, com esses três modelos prontos Vamos lá no 3ds Max agora E vamos começar a abrir esses modelos Então vamos criar aqui um plane primeiramente Com esse plane aberto Vou carregar o primeiro modelo Então vamos lá no primeiro modelo Lineart do vaso Eu vou carregar aqui somente a metade dele Vamos dar aqui um Ctrl Shift S Para poder salvar essa imagem Vou salvar essa imagem dentro da nossa pasta de referências Então eu coloquei aqui como Lineart JPEG E salvamos Agora eu posso carregar essa imagem diretamente dentro do 3ds Max Então vou arrastar aqui para dentro do programa Veja que eu já arrastei a imagem Vou arrastar o plane para trás da minha cena Vamos no botão F de front aqui Botão G para ocultar o grid E agora somente criamos a linha Da mesma forma que fizemos lá no Photoshop Eu vou vir aqui no painel Create, Shape, Line Vou criar uma linha aqui acompanhando essas curvas Para quem não está vendo aqui Eu vou apertar o botão F3 E vejam que eu estou criando a linha da mesma forma que eu fiz lá no Photoshop Então vou criar uma linha aqui Vou criar uma curva Aqui eu não vou fazer perfeito Só para vocês perceberem É somente uma demonstração Então estou criando a linha aqui Acompanhando o meu contorno que eu fiz lá dentro do Photoshop Vou terminar aqui o contorno nessa parte Vejam que o contorno aqui está pronto O contorno está perfeitamente alinhado A minha referência Vocês vão notar aqui que o desenho é o mesmo Agora eu vou aplicar o modificador Littler Vamos lá em Modify List E vou aplicar o modificador Littler Modificador Littler Eu vou colocar o alinhamento dele ao máximo Aqui em Axis eu posso transformar manualmente Mas eu posso vir aqui no botão máximo Clicar em Max E vejam que já temos o vaso criado aqui dentro do 3ds Max Para finalizar Podemos aumentar aqui os segmentos Vamos colocar 32 ou 64 Para aumentar aqui a definição do vaso E vejam que temos aqui um vaso perfeitamente criado em 3D Para finalizar aplicamos o Shell Que vai adicionar aqui o efeito de espessura ao nosso modelo E temos um vaso 3D criado O mesmo efeito eu faria no outro modelo Então vamos abrir aqui o Photoshop Vou salvar aqui a segunda referência Então vou clicar aqui em Ctrl Shift S Vou salvar aqui como referência 02 Arrastamos essa referência para dentro do 3ds Max Vou substituir a referência anterior Vamos lá na vista front Botão F3 e botão G Aplico aqui a minha line Mais uma vez o mesmo objeto Vou começar aqui da mesma forma que eu fiz no Photoshop De baixo para cima agora Então vamos clicar aqui na base Vou clicar e arrastar E observem que de uma maneira mais fácil Utilizando aqui a minha referência das lines Eu vou criar aqui todas as referências Que nós acabamos de criar lá dentro do Photoshop Então vamos finalizar essa parte aqui Mais uma vez da mesma forma que eu fiz no Photoshop Eu vou quebrar essa linha pressionando o botão Alt E vou criar aqui uma nova curva Vou criar aqui mais uma curva Finalizamos aqui a base do vaso Vou arrastar essa linha para o lado Botão W e arrastamos para o lado Vou aplicar aqui o mesmo modificador Little Então vou aplicar aqui no painel Modify Modify List Vamos lá no litre Vamos lá no litre Na letra L E clicamos no botão Max O eixo máximo aqui do nosso objeto Vamos dar aqui um Veld Core Para fechar o fundo Aqui no caso o Flip Normals também Para mostrar aqui a parte de fora do nosso objeto 64 segmentos Está bacana E vou aplicar o modificador Shell também Então veja que mais uma vez Criamos o nosso segundo vaso O terceiro objeto Não menos importante Que é esse efeito aqui Que vocês veem de arandela Eu vou salvar ele mais uma vez Ctrl Shift S Vou salvar lá dentro da pasta de referência Como arandela Vou salvar aqui com um nome bem básico Só para a gente poder fechar esse assunto Vamos arrastar essa arandela lá para dentro do 3ds Max Substituindo a imagem de referência Vamos para a vista Front O botão F E eu estou fazendo isso aqui De uma forma mais avançada Porque isso aqui É somente a demonstração Então não estou aprofundando muito No assunto de como criar linhas De como criar Aplicar referência no Max Mas se você quiser Nós temos vários artigos anteriores Que nós falamos sobre esses assuntos Então dê uma voltada aí Nas nossas videoaulas E veja como fazer esses efeitos Então continuando aqui a nossa videoaula Agora que eu tenho o meu objeto de frente Mas eu não criei a referência dele no Photoshop Observem como fica mais confuso Ver o segmento das linhas aqui Eu como eu tenho uma certa experiência Na computação gráfica Eu consigo ver isso Mas algumas pessoas que estão começando Têm dificuldade Então vou vir aqui no painel Create, Shape e Line Vou criar aqui a minha primeira linha Vamos criar aqui uma leve curva nessa linha Vejam que com essa primeira linha Eu vou continuar aqui criando as próximas curvas Vamos criar aqui uma nova curva E vou acompanhando aqui esse alinhamento Do meu desenho Até o momento aqui que ele para Ele para mais ou menos aqui Vou parar nesse ponto Vou criar aqui uma nova linha Vou fazer uma pequena curva Mais uma curva Aqui e vamos terminar essa curva Nesse finalzinho aqui Posso clicar com o botão direito do mouse Para finalizar a curva Mais uma vez aqui Vamos criar um novo objeto Uma nova curva aqui Mais uma curva Clicando e arrastando Com o botão esquerdo do mouse Finalizar essa curva Mais ou menos nesse ponto Está interessante aqui Faço uma nova curva E observe que como Rapidamente nós vamos desenvolvendo O nosso modelo Simplesmente porque nós Configuramos uma referência Então a referência Ela nos ajuda demais Na modelagem de determinados objetos Aqui mais uma vez Vou criar uma nova curva Veja que essa curva aqui Ela não está me atendendo Então vou excluir ela Com o botão delete Vou criar aqui uma nova curva Para a gente poder fazer Uma curva mais suave Vou continuar aqui Modelando essas curvas E observem aí que Rapidamente nós já estamos Quase que no topo Aqui dessas curvas Desse modelo Então vou terminar aqui Esse desenho Vou começar essa curva Aqui de cima Porque como eu já estou aqui Eu não preciso ficar Voltando lá embaixo Depois eu tenho que De toda maneira Fazer aqui em cima Então vou fazer aqui a curva Vejam aí que eu posso Finalizar a curva Nesse ponto Mais uma vez Temos uma nova curva Aqui para poder acompanhar Vou fazendo aqui O contorno Como vocês podem ver Já criamos todas as linhas necessárias Pelo menos a parte mais direta Aqui mais básica Agora vamos juntar essas linhas Vou pegar aqui O meu botão Itet Vou juntar todas essas linhas Dei uma acelerada No vídeo aqui Só para a gente poder Acompanhar tudo Até o final Temos aqui a metade Do nosso modelo Vocês vão notar Que ficou faltando Essa parte aqui do centro Que é uma parte Que não tem simetria Então vou fazer ela separada Vou vir aqui No botão Create Shape Line Vou criar uma linha Aqui separadamente Então vamos Cancelar essa linha Que eu vou criar uma nova Porém com mais detalhes Agora sim E vejam que rapidamente Nós já estamos finalizando Praticamente o nosso modelo Perfeito Essa parte do centro Aqui Esse novo modelo Eu posso juntar As duas partes dele As duas novas partes Vamos botar uma Itet Juntei as duas partes Aqui perfeitamente Agora nós vamos fazer o seguinte Nessa linha aqui Eu vou ativar Através do painel Render Vou ativar Enable em Render E Enable em Viewport Nós temos esse formato Aqui Com esse formato Visível Eu vou tirar Aqui em Sides 12 Eu vou passar Para quatro lados E vamos Deixar o ângulo Aqui em 45 graus Então tenho esse formato Aqui que vocês estão vendo Agora eu vou reduzir O valor Thickness Vamos reduzir Aqui um valor Mais baixo E depois eu posso voltar Aqui nos meus pontinhos De vértices Por exemplo Eu sei que aqui Tem um pontinho de vértices Somente de olhar Aqui eu posso Desabilitar Enable em Viewport Vejam aí que Nós temos um pontinho E eu vou levar Esse ponto um pouco Mais para frente Aqui para dar Um efeito de junção Então vejam aí Que a junção Ocorreu Aqui também Essa curva Não está me agradando Então posso também Selecionar Esse pontinho de vértices E jogar a curva Aqui para o lado Até que ela encoste No meu modelo Então aqui eu posso Jogar para o lado Aumentar a curva Reduzir Enfim Posso fazer várias edições Aqui para poder Aprimorar um pouco mais O nosso modelo Aqui está ocorrendo um erro Como vocês podem ver Aqui tem uma curva Vou clicar com o botão direito Do mouse Vou marcar a opção Corner A curva ela continua Isso porque ela está vindo Aqui desse outro objeto Abaixo Então eu vou reduzir A escala aqui Dessa curva E vejam que agora sim Está bem bacana Temos aqui esse efeito Vamos juntar Estes dois pontinhos Aqui Vou tentar juntar Estes dois pontos Através da união Então vamos dar aqui Um Fuse Clicamos no botão Fuse E Weld Para poder uni-los Clicamos na opção Corner E em seguida Smooth Vou deixar como suave E visualizo mais uma vez A minha linha Vejam que agora sim Ela vai fazer um encontro Perfeito Vou continuar editando Aqui essas linhas Para a gente poder Encontrar com todas elas Observem que fica Um efeito bem interessante Vamos jogar aqui Mais próximo Aqui para a gente Ok E como vocês podem ver Aqui o nosso modelo básico Já está pronto O mesmo efeito Eu posso adicionar A este outro objeto Aqui Eu vou fazer aqui Com quatro lados E o ângulo em 45 graus Em thickness Vou colocar aqui 1,94 Então faço aqui O mesmo thickness Ou a mesma espessura E agora somente Criamos uma simetria Dessa linha Essa simetria Que eu vou arrastar Um pouquinho para o lado Então vamos arrastar Para o lado aqui E apertar aqui Ativar a opção flip E vejam que A nossa arandela Já está pronta Temos aqui O nosso efeito final Do modelo Bem pessoal Espero que vocês tenham gostado Nós aprendemos hoje Como criar as referências Lá dentro do Photoshop Uma vez que nós Configuramos as referências Nós aplicamos as referências Aqui dentro do 3ds Max E criamos uns modelos básicos Porém são modelos Que ajudam a compreender melhor Para que serve Essa referência Dentro do Photoshop Ficamos por aqui Eu deixo um grande abraço A todos E aguardo vocês Na próxima videoaula Aqui do site GFX Total Tchau 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 Tchau